O Maldoquer e o Menino São dois postais ilustrados Há o presente mais fino Para agora namorados Vou tirar uma folhinha Para ver se eu me quero Veremos se diz que és minha Se hás de ser minha mulher Este meu olhar furtuito Diz a flor que o queres e muito Vamos a ver minha louca Se desejo a tua boca Mal me queres, bem me queres Bem diz a flor que a queres também Vamos agora à cintura Desejo ou não porventura Pois vamos, vamos para o jardim Desfolhar segundo a flor Mas hei de ser Meu amor Só desfolhada por ti Pois vamos, vamos para o jardim Desfolhar segundo a flor Mas hei de ser Meu amor Todes folhada por ti Desfolhar segundo a flor Mas hei de ser Meu amor Todes folhada por ti Todes folhada por ti